A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLEX COMPLEX Vamos lá. Pronto, isto é uma primeira prova que acabei de provar há bocadinho, isto aqui é a parte de trás do casaco, isto é assim, é a parte de trás do casaco, às costas. Lá está este corpo, as costas são aqui um bocadinho arqueadas, tem que se lhe fazer aqui assim, este jeitinho. Se fosse umas costas mais direitas, vinha para ali, está a ver? O senhor está-me a ver arriscar porque já está o risco da prova, está a perceber? Interessante, então o senhor olha para o corpo e sabe o que é que é preciso fazer depois no desenho? Não, quer dizer, quando a gente está a provar o próprio corpo, o corpo é que pede, o corpo é que pede para a gente fazer aquelas alterações. Se for uma pessoa que tem o pescoço muito alto, precisávamos disto ou ainda mais, isto é uma pessoa com o pescoço mais baixo, portanto, teve que ir aqui para baixo da marcação, está a ver, isto seria uma pessoa normal, está a ver aqui esta marcação? Este aqui, como tem o pescoço baixo, teve que descer um bocadinho porque senão faz aquela rugazinha aqui atrás. Isto aqui é um espaço que a gente deixa ficar e depois vai ser posto à gola, está a perceber? Mas vejam-se quando isto estiver possível. Isto é um espaço que a gente deixa ficar porque às vezes pode ter necessidade de subir ou descer, está a perceber? Neste caso, subir ou descer. O que eu lhe queria dizer, por exemplo, o pronto-a-vestir é tudo termoculado. Aqui não, aqui são tudo, portanto, entre telas soltas, está a perceber? E como é que se unia ao tecido, então? É através dos alinhavos. Os alinhavos e depois isto é apontado cá por dentro. Ah, mas isto tem que ficar escondido depois? Sim, sim, isto fica tudo escondido. Estes alinhavos, isto é tudo para sair. Depois ainda leva a fogo, não é? Diga, ao fogo. Isto aqui não tem entre telas, isto aqui só tem tela pelada, está a perceber? O próprio tecido está pelado da coisa, e o que é que acontece na grande parte das vezes? Quando vai à pintura ali, para ser um líquido, ou então naquelas, quando se apanha uma chuvada com umidade, isto começa a descolar do tecido e começa a encrequilhar, está a perceber? Não sei se já viu alguma vez isso, mas acontece, acontece muitas vezes. Isto aqui não pode ir, é um fato com uma estrutura diferente, que pode ir à tintunaria, coisa que está sempre igual, está a perceber? Como tem esta estrutura de intertela que não está nada colado, portanto o fato mantém-se até sendo alívio, sempre igual. E aí E aí E aí E aí E aí Por isso que é um português que é muito bom. Isto aqui é o sítio onde vai levar a casa de cima, que isto é um casaco com dois botões, a outra virá assim para aqui mais ou menos. Posso só perguntar como é que sabe a distância entre as casas? É olho? Não, normalmente é esta, depende do corpo da pessoa, está a perceber? Se for uma pessoa muito alta, a distância das casas tem que ser maior. Se for mais baixa, mais curta. Acho que o outro o outro o outro. Começa lá, você vai fazer uma coisa forte que eu acho. Como você diz para você? Não, antes eu não posso compartilhar a sua porta. Ora bem, isto tudo pronto a existir, isto é cortado aqui para o sítio onde está o risco. Nós deixamos ficar sempre uma margem, se venhamos que chega aqui e o cliente diz que gostava do ombro um bocadinho mais largo, a gente tem margem para poder fazer esse trabalho. Assim como, por exemplo aqui, isto sendo pronto a existir é cortado por onde está esta marcação. Nós deixamos ficar, primeiro, porque se o cliente engordar ou coisa assim no género, temos margem para lhe poder alargar o facto. Pronto, é diferente de, por exemplo, eu vejo isto às vezes muito bem noivos, eles chegam aqui muito magrinhas e tal, de passada uns tempos chegam aqui, as mulheres começam a tratá-los bem, chegam aqui, é, pa, acho que tal, alargam lá o facto que isto já está para aqui, ou fui eu que alarguei ou foi o facto de quem colheu? Eu digo eu, digamos eu, para eles, para os boas, eu posso depois de quem colheu? Eu digo eu, digo eu que eu digo eu, você é que eu vou fazer isso aí,